Três novas motos custom podem ser apresentadas e uma lançada no Brasil ainda essa semana. Três novas motos custom podem ser apresentadas e uma lançada no Brasil ainda essa semana. E Interlagos e várias marcas vão apresentar suas motocicletas. Nós temos a expectativa da chegada de pelo menos três, ou pelo menos a apresentação de três motocicletas aqui no Brasil. Duas que estão confirmadas e uma que está na expectativa de lançamento aqui nas nossas terras Tupiniquins. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você. É o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que garantem que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, cara. Então vai lá, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos. E aí você ajuda o canal Motodiária a manter a sua relevância aqui no YouTube. Esse que é o maior canal de motociclismo custom aqui no Brasil. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Festival de Interlagos, um evento que acontece todos os anos e que esse ano tem a participação de diversas marcas aqui no Brasil, como, por exemplo, Bajaj, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, a Husqvarna, a Kawasaki, a KTM, Royal Enfield, Suzuki, Triumph e a famigerada Yamaha ou Yamaha. A Dafu está fora, tá? Já está no descerrado aí que não vai participar esse ano. E a grande realidade americana é que nós temos aí a expectativa do lançamento de, pelo menos, lançamento oficial de uma moto custom. Custom não, né? Seria uma moto Roadster, vamos dizer assim, que é a nova Hunter 350 da Royal Enfield, moto que já até deveria ter sido lançada aqui no Brasil. E nós estamos na expectativa dessa motoca tendo em vista que ela será a moto mais barata da categoria, né? As previsões de preço que nós fizemos aqui no canal ficavam ali na casa dos R$17.000. Como teve uma leve subida de preços aí da Royal Enfield, isso vai aumentar um pouquinho, mas independente do preço, uma coisa nós temos certeza, ela será a moto mais barata da marca aqui no Brasil e só por conta disso já traz uma grande expectativa, principalmente para aquelas pessoas que estão cansadas das motos de plástico que querem se aventurar nas novas Royal Enfield na plataforma J de 350 cilindradas, mesma plataforma da Meteor e Classic 350. Com certeza nós teremos surpresas vindo por aí. Existe também uma grande expectativa de que a Royal Enfield apresente aqui no Brasil a nova Super Meteor 650, né? Que é uma moto que ainda não será lançada, mas nós já sabemos que ela está por aqui, está passando por um processo de homologação e talvez tenha até terminado já o processo de homologação dessa motoca aqui no Brasil. Então, muito possivelmente nós podemos contar com a possibilidade, talvez haver uma apresentação dessa moto agora no Festival de Interlagos, que seria fantástico, né? Já pensou essa moto aí sendo apresentada, oferecida o teste ride para a galera? Não sei se vai chegar nesse ponto todo, mas como nós vivemos de sonho, a expectativa sempre existe. Moto que certamente será um divisor de águas dentro do motociclismo nacional, né? Uma moto que está confirmada para o Brasil, que existe a possibilidade de chegar ainda esse ano de 2023, no finalzinho do ano ou no mais tardar, no início de 2024. Obviamente nós tivemos alguns percalços internacionais, como por exemplo, uma longa fila para essa moto lá na Índia, né? Tendo em vista que a moto é um divisor de águas até dentro da marca mesmo, porque ela é trazida como uma moto bandeira, uma moto que muda um conceito dentro da Royal Enfield, que até então tinha baseado a sua produção apenas em motos clássicas e vintage, entra contudo no universo custom, apostando aí todas as fichas na Super Meteor 650, que aparentemente já é um sucesso mundial e certamente será um sucesso muito grande, ou terá um sucesso muito grande aqui no Brasil, porque ela vem suprir uma parcela do mercado que está totalmente abandonada, que é a das motos custom de média cilindrada. Lembrando aí que as últimas motos que nós tivemos nessa categoria foram as motos Mad Max, né? Shadow 600, Dragstar 650, a própria Boulevard M800, e nós temos apenas uma moto que é a Vulcan 650S aqui no Brasil, que já ultrapassa a casa aí dos 50 mil reais. E pegando carona na Vulcan, existe também a possibilidade, ou pelo menos é esperado que a Kawasaki diga alguma coisa com relação à nova Eliminator 450, moto que acabou de ser lançada nos Estados Unidos, que é uma moto que virou uma adaptação da Eliminator 400, que foi lançada no Japão, mas lá nos Estados Unidos ela teve um aumento do bloco do motor para 451 cilindradas, chegando aí a mais de 50 cavalos de potência, e uma moto que talvez seja até apresentada aí pela Kawasaki, né? A gente está na expectativa dessa motoca, né? Não existe nenhuma manifestação oficial da marca com relação à vinda dessa moto aqui do Brasil, mas não faltam especulações na mídia nacional, principalmente pela vinda dessa moto para o território nacional. Vamos observar nos próximos dias, espero trazer novidades aí durante a semana, a semana vai ser aquecida, vai ser bonita, e vamos ficar na expectativa do lançamento, ou pelo menos da apresentação dessas motos aqui no Brasil. E você, conta para nós aí, teria alguma dessas três motos? Está esperando alguma moto dessa? Está na fila, né, esperando para colocar sua grana para mudar de moto? Conta para nós aí que é muito importante a sua participação. Beleza, americano? Excelente segunda-feira, excelente semana para todo mundo, vamos esperar as novidades e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Bom, americano, e você que está procurando uma galera, cara, para rodar de moto, tem que conhecer a V2 Motor Hub, que é apoiador aqui do canal. Lá você encontra várias pessoas dentro do movimento, você ainda tem trabalho de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel, bar, restaurante, e ainda por cima é uma casa de shows. Dá uma ligadinha para os caras lá, ou entra no Instagram, e vamos curtir essa vibe aí. V2 Motor Hub. Tchau, tchau. Tchau. . .